Arvore, arvore, viva, viva, arvore, viva! Arvore, arvore, viva, viva, arvore, viva! São muitos benefícios que a árvore traz, com ela o meio ambiente vai sobreviver. Arvore, faça a sua parte, seja legal, cuide da árvore, é essencial. Arvore, arvore, viva, viva, arvore, viva! Arvore, arvore, viva, 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 arvore, viva! São muitos benefícios que a árvore traz, com ela o meio ambiente vai sobreviver. Arvore, faça a sua parte, seja legal, cuide da árvore, é essencial. Arvore, arvore, viva, viva, arvore, viva! Arvore, arvore, viva, viva, arvore, viva! Arvore, viva, viva, viva! Arvore, viva, viva, viva!